Oi, querida! É um seguinte, eu estou aqui com minha raiz recém feita, recém pintada, recém tingida, recém descolorida e eu vou pintar o meu cabelo dessa cor aqui. E é isso, vou pintar o meu cabelo dessa cor, que eu quero chocar a sociedade, eu quero que todas e todas, sei lá, sei lá, não sei. E você vai poder estar aprendendo aí, passo a passo, de como você também vai poder pintar o seu cabelo de laranja em casa. Olha só que coisa, muito bom! Útil, útil! Pra pintar meu cabelo de várias cores e pra manter esse estilo punk gótico, suave, bruxa, eu uso produtos mais baratinhos, porque senão não tem como ficar comprando tinta importada toda vez que você quer mudar de cor do cabelo, é muito caro. Então eu uso anilina, de madeira, eu achei na papelaria várias e aí eu comprei várias, custa em média 2 reais cada cor. E aí eu uso anilina e misturo no creme. Eu vou fazer a misturinha agora, junto com vocês, pra vocês aprenderem como é que faz essa lambança. Ah, você é criativo, você pode criar a própria cor de vocês com anilina, gente! É muito bom! Bem, você também pintou seu cabelo com anilina! Tá louca! Você vai estar precisando de várias cores de anilina, creme branco, vinagre de maçã, potinhos diversos e colheres diversas, no meu caso um pouco sujas. Então você pega seu potinho meio sujo, põe uma quantidade aí de anilina e você vai misturar isso com vinagre. Esse vai ser o seu corante base. Aí em outro pote você coloca a quantidade que você quiser de creme branco e aos pouquinhos você vai pingando o corante, até você atingir a cor que você quer. E aí dá pra misturar corantes e criar cores e exercer toda a sua criatividade de ser um moro livre que vive no estado democrático do Brasil. É louca! Mas aqui eu vou estar passando na minha raiz e esse aqui eu vou passar no cabelo. E aí é só passar! Vou preparar também uma misturinha cor-de-rosa e passar um pedacinho, uns pedacinhos cor-de-rosas, assim, meio jogados. Vou fazer um estilinho diferente. Acho que eu vou fazer só as pontinhas, assim, só umas pontinhas rosas. E aí o resto tudo eu passo laranja. É isso que eu vou fazer. Agora eu só vou passar o laranja, mas eu vou passar com a mão mesmo, que é assim que eu pinto o meu cabelo. E se ficar uma bosta, é isso, é nóis. Terminei de aplicar e aí eu separei aquela mexinha que eu achei que eu ia pintar de azul. E agora eu tô na dúvida. Muito nada a ver, né? Misturar um monte de cor no cabelo. Nossa, nada a ver. Ah, vou pintar, foda-se. Eu vou pintar usando azul de metileno, já tenho um pouquinho de condicionador aqui. Tô fazendo aqui uma misturinha de azul de metileno com creme de cabelo. Acho que vai ficar bom. Ai, já tô arrependida, bosta. Eu já me arrependi. Não ficou legal. Que merda. Ah, foda-se. É isso. Vai ficar assim. Uma vibe meio arara, assim, um pouco tropical. Fiz o hair da mesh. A minha mão, eu deveria ter usado o lumbo, não usei, mas é isso. Eu vou agora almoçar e aí depois eu vou tirar tudo isso da minha cabeça, só com água mesmo. E aí eu vou secar o meu cabelo e ficar linda, diva, maravilhosa com o cabelo Arara Fins. Tá, querida? Olha que conceito. Olha que conceito, gente. Artístico, orgânico. Esse aqui é o cabelo pronto. Eu confesso que eu não amei. Eu não sei por que eu obtei o meu cabelo dessa cor. Eu tava muito afim de tentar. Eu tava muito querendo parecer com aquela mulher daquele filme. Que ela tem aquela roupa. E ela tem aquele cabelo. Tava querendo parecer com ela. Mas eu tava afim de tentar. E eu tentei. E é isso. E o meu cabelo é meu. E o corpo é meu. E as regras são minhas. O que que meu pai vai pensar disso, gente? O que que meu pai vai pensar disso? Pai, desculpa, pai. Minha mãe, não fala minha filha. Não faça esses negócios no cabelo, menina. Você não pare de mexer nesse cabelo. Vai cair esse cabelo todo, Luísa. Vou ver se eu consigo cortar. Se eu consigo alguém pra cortar meu cabelo. Porque eu não vou ter dinheiro, né? Pra pagar o corte no profissional não vai estar rolando. Alguém podia vir aqui em casa, né? Livio. Cortar meu cabelo aqui, assim, ó. Mais curtinho. Que tal? Pense que eu tô te ligando. Você não quer vir aqui em casa, não? Cortar meu cabelo? Posso ir, ué? Só quis se fazer nada. Bom, eu vou aí dar um jeito nesse cabelo. Ah, louca! Vem, então, cabeleireiro. Então tá, logo mais foi. Você vai ser perfeito, hein? Não. Acho que não. Como é um tratamento de espojar? Um corte diferente? Um propósito diferente? Um corte com personalidade? Um corte orgânico e subjetivo? Ah, tá tudo no lip-sync? Só faz uma semana desde que eu cortei meu cabelo, aquele dia. Aquele dia eu fiquei meio tristinha, eu não tinha gostado. Mas geralmente é assim. Quando eu corto, quando eu mudo muito meu cabelo, eu fico, no dia que eu faço a mudança, eu fico muito triste. E aí eu acho que meu cabelo vai ficar horrível. E aí no dia seguinte eu acordo, olho no espelho e falo, gente, melhor corte de cabelo, melhor corte de cabelo ever. E é isso. Foi de graça, entendeu? Eu não gostei de dinheiro. Tô aqui, linda, diva... Se inscreve.